Olá pessoal, voltando aqui com mais uma receita super fácil para vocês. Esse é o meu, o seu, o nosso canal. E hoje vamos fazer bolinho de batata recheado de frango. A gente tem aqui seis batatas cozidas já amassadas, está quente ainda, está esfriando aqui. A gente tem um copo desses daqui de requeijão de farinha de rosca. A gente tem um peito de frango pequeno já desfiado. Aqui nós temos uma cebola pequena cortadinha, picadinha já. Tomate e cheiro verde, um tomate pequeno também, cheiro verde um pouquinho aqui. E mais um pouco de cheiro verde aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse peito de frango e eu vou colocar cheiro verde, o tomate, tá bom? E a cebola. A gente vai fazer ali no fogão e já vamos. Então pessoal, aqui voltando aqui, nós temos nessa panelinha aqui a cebola, tá? Eu coloquei um fiozinho só desse óleo misto de azeite sabor orégano, tá bom? Mas só um pouquinho. Meia colher mais ou menos. A gente vai dar uma douradinha aqui nela. E agora a gente vai pôr o tomate, tá bom? Vou pegar lá e já volto. Aqui a gente tem o tomate e o cheiro verde. A gente vai colocar de uma vez os dois. Vamos lá. Eu vou pegar uma colher aqui e vou colocar o restinho aqui que sobrou no prato, tá? Bom pessoal, então aqui está a cebola, o tomate e o cheiro verde. A gente vai mexer, tá bom? Eu vou pegar outra colher lá e já volto, pessoal. Prontinho, peguei essa colher, né? Que não cai muito barulho na panela, né? Já está douradinha, agora eu vou pegar e vou pôr o frango, tá bom? Olha só que bonito que ficou. Agora eu vou pôr o frango desfiado aqui dentro. Eu só cozinhei ele, pessoal, no alho e no sal, tá? Não coloquei mais nada. Olha só, vamos mexer aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só, está quase já pronto o nosso recheio do bolinho de batata. Aqui está bem mexidinho já, tá bom? E agora vamos lá para a batata. Preparar ela, tá? Para fazer o nosso bolinho delicioso e muito simples de fazer. Bom, pessoal, então aqui eu tenho a batata cozida. Olha só. E agora eu vou pôr um pouco de cheiro verde nela. E vou mexer aqui. Olha só, bem misturadinho o cheiro verde e a batata amassada. Então aqui está a batata e o cheiro verde. Está misturadinho. A gente vai pôr agora, de pouco em pouco, a farinha de rosca, tá bom? Então, a gente vai mexer aqui. Vai mexendo, mexendo. Fica muito gostoso, gente. Façam, vocês vão gostar muito. É muito simples de fazer. Rápido. É muito rápido também. Daí vocês vão vendo o ponto, tá? Nessa receita, eu vou usar todo esse copo de farinha de rosca. Mas sempre vendo o ponto da massa da batata, tá bom? Tem que ficar bem consistente. Eu vou dar uma paradinha aqui que eu estou gravando sozinha. E já volto mostrando para vocês como ela fica. Então, a massa ficou assim, tá bom? Olha só. Lavei minhas mãos, tá, pessoal? A massa ficou assim, olha só. E a gente vai começar agora a fazer os bolinhos com ela, tá? Vou rechear aqui e já volto mostrando para vocês. Tá bom, pessoal? Eu estou gravando sozinha, não dá para me gravar e fazer isso no mesmo tempo, tá? Então, eu vou recheando aqui e daqui a pouco eu já volto. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Bom, pessoal, então, finalizado aqui é o nosso bolinho de batata Tchau, tchau. 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 Fica muito macio. Olha que delícia. Está um pouco quente, tá? Olha só que delícia. A massa fica linda, fica douradinha. Olha só. Tomate aqui, cheiro verde. Ficou jóia. Ficou muito bom. E se você gostou dessa receitinha simples, deixa seu like, comente, se não for inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos e até esse ano, final do ano, eu quero chegar a mil inscritos, tá bom? Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!